A viagem de trem Dia desses, li um livro que comparava vida a uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante, quando bem interpretada. Interessante, porque a nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristeza com os desembarques. Quando nascemos, ao embarcar neste trem, encontramos duas pessoas que acreditamos que farão conosco a viagem até o fim. Nossos pais, não é verdade. Infelizmente, em alguma estação, eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que, durante a viagem, embarquem pessoas interessantes, que virão ser especiais para nós, nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio. Outras fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem, há também outras que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros, tantos, viajam no trem de tal forma que, quando desocupam os seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros, que não são tão caros, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Isso nos obriga a fazer uma viagem separado deles. Mas isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos o nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos sentar ao seu lado, pois outra pessoa estará ocupando esse lugar. Essa viagem é assim. cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos, procurando em cada um o que tem de melhor. Lembrando sempre que, em algum momento do trajeto, poderão fraquejar, poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes, e certamente alguém os entenderá. O grande mistério é que não sabemos em qual parada desceremos. E fico pensando, quando eu descer deste trem, sentirei saudades? Deixar meus filhos viajando sozinhos, será muito triste. Separar-me dos amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido, muito dolorido. Mas me agarro na esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal, e terei a emoção de vê-los chegar com a sua bagagem. Sua bagagem que não tinham quando embarcaram. E o que me deixará feliz, é saber que, de alguma forma, eu colaborei para que esta bagagem tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, neste momento, o trem diminui sua velocidade para que embarque e desembarquem pessoas. Minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo a sua velocidade. Quem entrará? Quem sairá? Quem sairá?